Oi pessoal, hoje eu estou aqui na Comic Con, olha que bacana, o Pinho Jake e tem muita coisa legal aqui, eu estou falando alto porque está tendo muito barulho, tem música, tem um monte de coisa, tem Papai Silva aqui atrás, tem um vlog de Papai Silva no canal dele, que é Papai Silva, então pesquisem aí Papai Silva, se inscreva no canal dele e assistam o vlog dele que tem muita coisa bacana também, ele vai mostrar as coisas que ele gosta e tal, aqui da Comic Con, minha primeira vez aqui na Comic Con, bom, o que eu achei? Tem muita gente, nós estamos no primeiro dia da Comic Con e tem muita gente, tem muita gente aqui agora nesse horário, eu não sei que horas são, mas são mais ou menos 5 da tarde, é incrível, tem muita gente, muita coisa bacana, muita coisa legal, eu vou tentar mostrar tudo para vocês, então vamos lá, estou tentando manter a concentração com o Papai Silva aqui, então vamos lá, eu vou mostrar para vocês, eu ganhei essa bolsinha, olha que bonitinha, tem o Pinho Jake, tem o Homem do McDonald's ali, tem lojinhas vendendo coisas de animes, vendendo várias coisas bacanas, agora vamos ver o que tem aqui, o Pinho Jake toma, eu ganhei? Vai, 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 vamos! Olha que bonitinho, não é um squish, mas é um stress ball, aquela, sabe, super, sabe, muito fofo? Olha que lindo, gente, isso é porque em 2017, próximo ano, vai sair um filme do Pirata do Carimbo, e olha que lindo. Pirata do Carimbo? É, isso aí, agora é a parada, parada disso aí. Olha que legal, o Luke e o outro que eu não sei o nome, que é o Wolverine. Ele é o vilão e esse daqui é o Wolverine. Gente, olha que incrível, tem cabelo mesmo. É, isso aí, vamos lá. Próximo, vamos, dois, um, vamos. Oh, oh, oh. O que é isso? E o pessoal foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou dê um like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações quando aparecer o sininho e é isso, beijos monstrosos e eletrizante.